Oh, que prazer que o bom Pai lá do céu Fala na Bíblia do amor que me tem Há nesse livro mil coisas sem par Ele me diz que Jesus me quer bem Oh, que prazer, Jesus me quer bem Sim, me quer bem, sim, me quer bem Oh, que prazer, Jesus me quer bem Sim, Ele me quer bem Linda que mal seja o meu coração Cristo, minha mãe, quer dar-me o perdão Ele me acolhe em seus braços também Oh, que alegria, Jesus me quer bem Oh, que prazer, Jesus me quer bem Sim, me quer bem, sim, me quer bem Oh, que prazer, Jesus me quer bem Sim, Ele me quer bem Caso só tanto eu puder entoar Quando em presença do Rei me encontrar E de louvá-lo assim lá no além Que maravilha, Jesus me quer bem Oh, que prazer, Jesus me quer bem Sim, me quer bem, sim, me quer bem Oh, que prazer, Jesus me quer bem Sim, Ele me quer bem E aí Vamos lá Obrigado.